Obrigado, Sandy. Vocês também têm um cartão de objetivos. Eu amo a citação desse cartão feita por Earl Nightingale. Ele disse, Esse grande sonho, essa coisa dinâmica, emergente, invisível para todo mundo, exceto para a pessoa que o detém, é responsável por todo o grande avanço da humanidade. Plastificamos esse cartão por uma razão. Para que você possa carregá-lo solto em sua bolsa ou no bolso. Eu tenho carregado esse comigo há um bom tempo. Venho carregando um cartão de objetivos desde 1961, 62, 61. Onde quer que eu vá, eu levo isso. Agora, por que fazemos isso? Bem, antes de mais nada, o seu objetivo deve ser escrito no tempo presente. É por isso que começamos dizendo, Estou tão feliz e grato agora que... Todo mundo começa o objetivo da mesma maneira. Estou tão feliz e grato agora que... Então você escreve seu objetivo no tempo presente. Então é isso que você tem que entender. No instante em que você decide sobre um objetivo, você pode vê-lo em sua mente consciente. Se você pode ver em sua mente, você conseguiu. Em nível intelectual. No instante em que você transmite para a sua mente emocional, esse é o lado responsável pelas emoções, você foi até lá. Emocionalmente, você está envolvido com isso. O único lugar em que você não conseguiu está no plano físico. E isso é porque um período de tempo deve decorrer antes que essa ideia se transforme em forma física. Todas as sementes têm uma gestação ou um período de incubação. Agora, sabemos qual é o período de gestação para a maioria das sementes físicas. Para sementes espirituais, e essa é a ideia, não sabemos qual é o período de gestação. Então, supomos, você pode colocar uma data, mas entendemos que você está presumindo essa data. Você não sabe quanto tempo vai demorar para se tornar algo físico. Eu tive que mudar minha data umas três ou quatro vezes. Eu errei um objetivo por um ano. Estou errando por mais de um ano agora mesmo. Mas é para isso que esses cartões de objetivo servem. Pegue esse. Agora você tem dois cartões. Aí vai. Agora, o que vamos fazer... Vou passar esses slides rapidamente. Então, vou pedir que você abra as páginas 6 a 12. Não agora. Depois de examinarmos cada uma. E eu quero que você discuta cada uma delas. As seis fases. A primeira fase que você vai encontrar é Quem sou eu? Veja, se você não sabe para onde vai, nem sabe quem você é, você vai ter problemas. E é por isso que a maioria das pessoas tem problemas. Elas nunca descobrem realmente quem são. Elas pensam que são seus nomes. Ou pensam que são seus corpos. Você não é o seu corpo. Você nunca ouviu ninguém dizer Sou mão. Você nunca ouviu ninguém dizer Sou perna. Dizemos minha mão. Minha perna. Meu nome. Meu corpo. Quem sou eu? Essa é uma boa pergunta. Onde eu estou agora? Onde eu estou agora? Você não sabe onde você está agora. Para onde estou indo? Essas são questões básicas. Pense. Seis fases. Quem sou eu? Onde estou? Para onde estou indo? Essas são perguntas tão simples que dificilmente alguém tem a resposta para elas. Então, essa é a sua escolha crítica. Qual é a sua escolha crítica? Esse é o alvo em que você vai ter que acertar. Então, você tem que ver se isso pode ser feito. Como podemos saber se isso pode ser feito? É preciso compreender as leis. Ao entender seriamente as leis, você saberá se isso se transformará em uma forma. Veja, há uma coisa que... Sandy tem a seu favor. Phil tem a favor dele. Bob tem a favor dele. A meu favor. É que não nos perguntamos quando estabelecemos um objetivo se vai acontecer. Sabemos que vai acontecer. Como sabemos? Sabemos por experiência anterior. Você só faz isso por um pouco de tempo e você saberá. Você não vai se perguntar se isso vai acontecer. Você sabe que vai. Agora, as pessoas ao seu redor podem não saber. As pessoas ao seu redor podem pensar que você é um pouco estranho. Elas podem pensar que você realmente... Você sabe. Está exagerando. Eu estava indo para Malásia uma vez. Eu estava viajando de um lado para o outro. De Kuala Lumpur para Toronto a cada mês por cerca de 5 anos. E costumo dizer que são aproximadamente 25 horas no ar só de ida. Se você for mais longe, você começa a voltar. É o mais longe que você pode ir sem voltar. Então não importava por que lado eu fosse. Às vezes eu ia por Los Angeles. Às vezes eu ia por Londres. Eu fazia uma determinada rota ou fazia uma rota totalmente contrária. E realmente não fazia nenhuma diferença. O tempo de chegada era o mesmo. Bem, por que estou mesmo dizendo isso a vocês? Ah, sim. Eu passo tempo no avião. Trabalhando com ideias ou números. Bem, certa vez escrevi 1 e 6 zeros. 1 milhão. E ganhei 1 milhão de dólares há muito tempo atrás. E pensei... O que há de tão diferente nas pessoas que estão ganhando milhões de dólares? E pessoas que pensam que isso é uma fantasia. Qual é a diferença? E de repente, sabe? Eu estava refletindo por um tempo até concluir que... Elas não têm apenas uma fonte de renda. Elas têm múltiplas fontes de renda. E elas não construíram múltiplas fontes de renda imediatamente. Eu tenho muitas... Você sabe, muitas fontes. E tive a ideia de chamar isso de MSIs. Múltiplas fontes de renda. Bem, então pensei que algumas outras pessoas que eu conhecia que haviam... Ganham essa quantidade de dinheiro e que estão nesse negócio. E pensei em Mark Victor Hansen. Então eu cheguei em Kuala Lumpur e liguei para Mark. Na verdade, o acordei. E o deixei animado e disse... Por que nós não executamos um programa em que ensinamos as pessoas a ganhar um milhão de dólares... Configurando várias fontes de renda? E ele amou a ideia. Mais tarde ele me disse que não conseguiu mais dormir depois da conversa. Então fizemos isso. E chamamos de Million Dollar Form. E foi daí que surgiram os livros Chicken Soup for the Soul. Nós estávamos ensinando as pessoas a originar uma ideia que se transformaria em um milhão de dólares. Bem, eu lembro que ele veio até mim e disse... Vamos escrever livros. Ele disse... Você tem muitas histórias. Me conte algumas histórias. Então demos a ele algumas histórias. E ele disse... Vamos vender esse livro. Vamos vender 50 milhões antes da virada do século XX. Acho que isso foi por volta de 1991 ou 92. Eu não lembro bem quando foi. E eu pensei... Esse cara está fumando alguma coisa. Agora lembre-se... Estávamos ensinando as pessoas a fazerem qualquer coisa. E ainda assim eu estava pensando... Ele é maluco. 50 milhões? Se você vender um milhão de livros, você está indo bem. Bem, eles não venderam 50 milhões. Venderam 72 milhões. E depois chegaram à marca de um bilhão de livros. Eles acabaram vendendo toda a empresa por muitos milhões. E... Eu aprendi então... Que... Seja lá o que você pensar... Não há limite. Foi uma grande lição para mim naquela época. Qualquer coisa que você puder pensar... Você pode fazer. Então... Você tem que entender que pode ser feito. Agora, como podemos entender isso? O que você tem que fazer é se relacionar com a natureza. Você é parte da natureza. Você é a maior forma de criação de Deus. Não há nada que seja igual a você. Você vai encontrar todos os tipos de pessoas que vão para suas igrejas... Que vão para seus templos, suas mesquitas... Seja lá o que for. E elas dizem... Se você crer, tudo pode acontecer. Mas elas realmente não acreditam nisso. E elas dizem... Deus, por favor, me ajude. Deus já está te ajudando. Está escrito que Deus vai alimentar cada pássaro... Mas ele não põe a comida no ninho. Você tem que fazer isso. Você recebeu as ferramentas para fazer isso. Então não é suficiente ficar de joelhos e resmungar. Você tem que entender isso. A oração é o movimento que ocorre entre o espírito e a forma... Com e através de nós. Todas as coisas são possíveis. Sem limites. Isso pode ser feito. Então a manifestação é pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Se você não pagar o preço, você não vai conseguir. Você tem que pagar o preço. Esse é o resultado final. Se você não estiver preparado para pagar o preço, não vai funcionar. Simples assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Tiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Tiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Tiago Borges.